e aí galera pesada do canal bazuca gameplay começou a introdução não sei se começou vou falar de novo e aí galera pesada do canal bazuca gameplay vamos fazer mais uma gameplay de Mario Kart né a quarta a quarta gameplay e a última parece que tem uma hora que meu áudio cai eu não sei se é do jogo não sei o que tá acontecendo beleza para encerrar né vamos com o Mario não gosto de jogar com ele parece que ele é meio ruim tem hora não sei se é sério Mario parece que tem hora que é meio ruim é meio estranho né de outra forma eles vão começar aqui de Kjango Parkway tá legal e tá mas quase que eu caia ali no começo da turma essa pista aqui é a do Doc Home né acho que dá para ver pelas águas ali cara eu falei um episódio que essas pistas não eram criativas entendeu entendeu só um vacilão né vamos ver a quase pegou no Doc Home um barco ali eu acho que outros jogos inspirado em Mario Kart não tinham pistas criativas talvez pode ser isso né mas falar que o Mario Kart não tem pistas criativas eu falei merda gente vamos ver tá bom tá bom também primeiro opa nem tanto né não queria jogar para trás não vai para jogar para trás mas de quando um ano noк ou melhor para ele morrer não é certo mas pode ser Ah, velho, vai ir pra mim. O Docong ali, olha o Docong ali. Falou. Nossa, o Nenhum saiu voando disparado ali pra chegar atrás do E vai ser bem isso. Se pula aqui que quebra as pernas, mano. Sai, Docong. Ai. A Luigi venceu praticamente a corrida. Não tem mais nada que eu posso fazer, não. Só tudo, né? Beleza. Ah, ficando em um segundo. Chato, né? Mas tá aí, tá aí, né? Fazer o quê? Acontece. Acontece. Vamos recuperar. Essas fases aqui são bem... Algumas são bem complicadinhas, né? Nessa rodada aqui, nesse turno. Mas vamos lá, vamos lá. Essa aqui é mais complicada de todos. Porque ela não tem um só caminho. Ela tem vários caminhos. Se você não pegar o caminho bom... Dá ruim, entendeu? E aí eu, como tenho um ano de esperança em Mario Kart. Na minha vida, eu fiquei jogando isso aqui. Vou pegar o caminho que eu mais gosto. Que é isso aqui, ó. Entendeu? O problema é esses bichinhos aqui. Mas isso aqui é... Gente do lera, né? Essa pista aqui é... Essa foi por... O tris do tris ali, né? Aqui é só a pista complicada. Se você não souber os nascetes da pista, já era. Beleza. Eu acho que eu tô em primeirão pelo mapa ali, né? Um pouco distante dos outros inimigos. Inimigos? Não, né? Competidores. Cara, eu tô pensando agora... Agora que eu paro pra pensar... Pensando em trazer Mario Tennis também. Mas tem vários Mario, né? Pra jogar. Nossa. Só que eu tô pensando como é que eu vou fazer, porque... Mario Tennis é mais... Tem que jogar com vários personagens e tal, né? Entendeu? Não sei quem jogou Mario Tennis vai entender, mais ou menos. Porque Mario Tennis é meio fácil, na verdade. Quem pega o esquema do Mario Tennis, né? Nossa. Biocha ali, ó. Na cola. Isso é mais uma. Isso é mais uma, não. Isso é a primeira corrida em primeiro, né? Coisa aqui na tela. Na minha tela aqui. Não sei. Uma mosca. Sei lá o que que era. Mas é... Isso aí. Vamos ver. Não vi nem meu tempo ali, mas... Tá certo. Special Cup. Ufa. Começou nervoso, maluca. Agora vamos ver. A fase do... Ah, a fase do fantasma. Nossa. Quase que eu caio ali. Fiz merda. Fiz merda. Nossa. É. Não fiz... Fiz cagada, né? Vamos ver. Ah, velho. Tem que encostar o tempo todo na parede. Chava. Por um Tennis ali. Fazer um esquema, ó. Joga assim. Sai fora, entendeu? Acertou alguém, ó. Dokong. Tchau. Antes, a galera jogou a banana ali, velho. O que foi aquilo, velho. A banana caiu debaixo da pista. Casca, né? Tá bom. Última volta. Concentração total aqui. Foco. Né? Como vocês estão vendo aí, que tô batendo em tudo. Esses morceguinhos chatos também. Como assim em segundo lugar, velho? Nossa, Yoshi voou daqui, né? Foi pra outra dimensão. Mano, tem alguém. É o Yoshi. Não teve pra ele, não. Primeiro de novo. Legal. Legal. E pronto. Acabou. Vamos ver. Ficamos com vários pontos aí. Agora vamos ver. é a pista a está aí a raiva hoje tem todos os mares né está clássica aí dos vários na verdade tomarem voou na beleza o certo é voar mesmo tem um esquema aqui que você cai lá do outro lado né a pista do jogo tem vários bugs eu acho a não foi mas não resolveu o problema e tá mais olha a adrenalina atenção né chegando ali perto do também também segundo também terceiro também segundo o que está acontecendo aqui vou tentar ver aqui um pouquinho calma aí está bem na cola aqui estou vendo ele não tem pra você gente isso me antecipei né vai melhor agora a tensão total sai que que foi isso mano bicho não fui no meio da pista ali então vocês viram o que aconteceu né é pela entragem total escorregou ainda mítico o nosso maio decolou foi com a transmissão também o dó kong está ali e não está muito longe não né me tickou me tickou e na frente Vai na frente, Yoshi. Não a menos, né? Acho que o Mario é mais rápido que o Yoshi. Acho engraçado aqui que o Mario parece ser muito magro aqui. Tipo, eu tenho essa impressão. Ele tem o Mega de um pote, entendeu? Também. E nos outros jogos ele tá mais gordinho, então. Epa! Calma! Foi! Pega o Turbo ainda. É, eu falei uma frase e não tive palavras pra completar ela. Olha a merda, mano. Pô, na última volta aconteceu uma brecha dessa, mas a gente ainda... Nossa, eu tô em 7, mano. Não dá pra recuperar, o pessoal tá bem junto. Vamos recuperar, vamos recuperar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o poder aqui. Passar a mão já. Eita! Solta a estrela que faz coisa mais rápida. Tchau! Tchau! Faltou hoje. Ah, não foi, né? Bowser tá ali. Já tô vendo o Doppong e Yoshi. Tchau pra vocês. Adeus, otários. Agora vamos ver... A violência, né? Que tá isso aqui. Vamos ver... Se a gente vai conseguir chegar em primeiro. O pessoal tá muito colado, velho. Yoshi. Cara, mesmo assim, Yoshi tá na minha cola aqui, velho. Pegou o poder. Pegou o quê? Pegou o quê, velho? Tem que matar esses caras, mano. Isso aí. Rumo à vitória? Que é isso? Nossa, agora eu coloquei emoção total aqui, velho. Cara, esse é o último episódio... Série Mario Kart, né? Mario Kart 64. Infelizmente, vocês não vão ver os créditos, tá bom? Eu acho que não. Porque pra ver os créditos tem que zerar nos 50 e nos 100 cilindradas também. Eu não zeliei nesses dois modos, né? Olha lá, olha lá. O winner da vez, né? Que emoção, mano. Que emoção, mano. O Daw Kung lá no fundo triste. Ele já sabe que tem uns personagens que perdem, né? Não entendo nem a quase que não dá nem pra ver direito que é ele. É isso aí. O povo brasileiro comemora. O povo brasileiro comemora essa linda vitória do Daw Kung, né? Que é isso. Muita emoção. Fica ali, eu não tô gravando esse dia porque... Por causa da quarentena, tá tendo muito barulho aqui, né? Por causa de casa aí. Fica meio ruim pra gravar tem hora. Eu acho que... Durante esse vídeo, tava um pouco de barulho também, mas... Fazer o quê? Não tem que gravar, né? Tem que gravar. Isso aí. Opa, aqui não vão ver crédito não, rapaz. Tem crédito sim. Olha aí, ó. Galera, isso aí. Deixe seu like. Comenta, se inscreva. Compartilha. E... Falou! Falou! E... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.